Fiz uma comprinha na Shein, roupa de outono e inverno, e vou compartilhar com vocês. Não é a primeira comprinha que eu faço, mas de outono e inverno é a segunda. Vou mostrar essa pra vocês. Vou abrir aqui. Arrasar mesmo. Essa blusinha que eu tô aqui também é comprinha que eu fiz na Shein. Olha. É um pacote com quatro, ó. Essa aqui é marrom, branca, caqui e preta. Quatro, é... Segunda pele, é um pacote que você compra lá, que vem com quatro. Deixa eu mostrar uma pra vocês e pra mim ver se eu gosto delas também. Vou abrir aqui, olha, pra mostrar. Gente, olha que linda. Vai servir certinho, hein, olha. Perfeita. Tamanho da manga vai dar super certinho, olha. A minha medida é de 1 e 10 de busto. Eu uso GG aqui no Brasil. E essa blusa aqui, olha, é do tamanho XL. Olha que linda, gente. Essa é marrom. Essa aqui é uma cor caqui. Aqui. A branca, né? E a preta. Ó, dá pra dar nota 10 pra elas, hein? Valeu muito a pena comprar essas blusas. Eu nem imaginei que ela seria tão boa assim os tecidos dela. Tô bem contente com a compra. Foram 110 reais muito bem investidos. Lembrando que eu peguei bastante desconto lá, né? Olha. Tô. Olha.